Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário VGIP11. A gente tem aqui R$91,00, é a cotação atual no pregão do dia 14 de julho, vem subindo R$0,32. E quando a gente pega para poder observar, já nos últimos 5 dias não é diferente, a gente tem também uma alta, porém, aqui de R$0,04. E estendemos agora o prazo para 30 dias. E nesse período temos aí uma alta de R$4,74. O fundo vem subindo 5,49%, fora dividendos, que ele pagou e anunciou mais uma vez. Vamos lá, meus amigos, continuando aqui essa revisão rápida. Veja que nos últimos 6 meses mantemos aqui uma alta ainda de R$5,46. Ele é um fundo, como vocês podem estar observando, Valora CRI. Isso é um fundo que investe em CRIs. Então, além, meus amigos, dele ter aqui essa alta de R$5,46, ele também pagou bons dividendos nesse período. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o portfólio do fundo e quanto ele vai estar pagando também esse mês em dividendos. Assim como a gente traz todos os meses aqui vídeos deste Fundo Imobiliário. Então, você que está chegando por aqui agora no nosso canal, não esquece de dar aquela moral e deixar o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho, ok? Deixe o seu gostei, dúvida ou sugestão logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Vamos lá. Nos últimos 12 meses, o fundo tem uma queda de R$3,76. E nesse período, ele pagou também ótimos dividendos, o equivalente a R$10,23, que está dando aqui para a gente 11,24% de dividend yield. Como vocês podem estar observando, ok? Dividend yield de 11,24%, a gente tem aqui R$79,20, viu? Foi a menor cotação e a maior R$97,31. Isso nos últimos 12 meses. E vamos lá, conhecer o relatório, ele é um fundo da Valora, a mesma que a gente tem aqui também do VSLH, que veio sofrendo aí também bastante recentemente, e do VGHF, que eu gosto particularmente bastante, ok? Dando continuidade, olha só, meus amigos, A gente tem aqui o fundo que encerrou o mês de junho, com a totalidade do seu patrimônio alocado em CRIs. Em 47 operações diferentes, investindo aqui mais de R$1 bilhão. Ao longo do mês, o fundo recebeu algumas amortizações no valor de R$6,7 milhões também, para fazer novos investimentos. Não vai estar distribuindo esse valor, senão seria também uma amortização, ok? Vamos lá. Taxa de administração de 1%, 005 de escrituração e 20% de taxa de performance. Ele divulga no oitavo dia útil, como vocês podem estar observando aqui, e o pagamento acontece no décimo terceiro dia útil. Ele vem explicando a movimentação que o fundo realizou ao longo do mês, olha só, mês de maio, ele adquiriu um total bruto de R$7,9 milhões, distribuídos em quatro diferentes operações. Todas ele já possuía na carteira e todas indexadas aqui ao IPCA. Lembrando que o IPCA teve aí uma redução recentemente, a gente viu deflação agora, 2023, pode estar impactando os dividendos nos próximos meses. Você investidor inscrito aqui no nosso canal não vai se assustar, já está de olho nisso. A distribuição de rendimentos referente ao mês de maio foi de R$1 por cota, que é um retorno bacana, trouxe aqui uma rentabilidade de IPCA mais 5,8. Lembrando que isso é isento de imposto de renda já, ok? Então, se fosse ali um CDB, por exemplo, seria um IPCA mais 7, ok? Ou até mais. Continuamos aqui, né? Bem, bem legal. Ele vem até colocando aqui já para vocês sobre o rendimento dos últimos 12 meses foi de R$10,23, equivalente a IPCA mais 7,3, ok? Lembrando que a inflação vem reduzindo aqui bastante, por isso a gente chega aqui nessa rentabilidade. E vai descendo, a gente vai aqui conhecer um pouco mais sobre o fundo, que teve seu início lá em 2020. A gente tem aqui no início do mês de julho, o fundo fez uma aquisição de R$37,9 milhões, sendo líquidos, ok? Como assim, Lucas? Ele vem explicando aqui logo abaixo que ele comprou o total de R$111 milhões, porém, desses R$111, não foi essa totalidade que de fato acabou aqui investindo. Na verdade, ele colocou a mais aqui mesmo, esses R$37,9 milhões. O restante foi aqui que ele fez vendas, né? R$73,7 milhões. Aí comprou R$111 milhões, e o líquido investiu R$37,9 milhões. Só explicando aqui, porque às vezes a gente sempre tem um aqui que gosta de mais informações e acaba perguntando. Eu acho interessante. Aí ele vem trazendo aqui a receita dos últimos meses. Veja que a gente tem até o mês de junho, tudo bonitinho. Teve uma entrada de R$13,5 milhões, chegando a um resultado de R$11,8 milhões, que já descontando tudo, viu? Distribuição R$1 por cota, ok? Bem, bem legal, não é? Olha só. Vamos lá ver aqui agora os CRs do fundo. A partir da página número 3, ele já traz seu portfólio completo, como vocês podem observar. Indexação, a sua grande maioria pela inflação, com pagamento aqui mensal, todos os setores e a securitizadora, bem como também os ativos. Tem que tecniza, tenda, Mabu Raposo Shopping, né? Está ali bonitinho para vocês. Olha o HGLG ali também, marcando presença. HGLG, Eletrolux, viu? OAB ali, Hub, Pinheiros, GPA83, né? Tem todos os CRs aqui do fundo, beleza? Ele é um fundo, né, meus amigos, que tem aí atualmente seu portfólio investido 100% em CRs, ok? Bem bacana, não é? E na página 10 ali em diante, como vocês podem observar, desculpa, página 7 em diante, ele vem trazendo detalhamento dos CRs com imagens. O JSL, que também tem, inclusive, aqui na bolsa, viu? E continuando, para a gente poder fechar com chave de ouro, vamos ao status investe, onde a gente consegue observar. Primeiro ponto, né? Temos aqui um leve desconto, atualmente, a cada 98 centavos, a gente compra 1 real de patrimônio deste fundo imobiliário. Desconto aí para vocês de 2%, ok? O valor justo, que seria o valor patrimonial, 92,54. Eu acredito que, assim que a gente tiver o primeiro corte, de fato, aí na Selic, acontecendo, viu? A gente deve, sim, observar esses fundos subindo ainda mais, ok? Vai subir mais um pouquinho, com certeza, o número de cotistas pode acabar também aumentando, viu? Continuando aqui, neste mês de julho, vai estar pagando 1 real em dividendos no dia 19. e ele pagou no mês anterior 1,9. É um retorno bem legal, mais de 1%. Sempre estou mostrando para vocês aqui também, a potência que a gente consegue ter com o retorno de 0,8, com o retorno de 0,7, investindo 500 reais mensais e mantendo o reinvestimento de dividendos. É possível, sim. Tem que ter calma e paciência. Possível, sim. Calma, paciência, disciplina de manter os aportes mensais, reinvestindo os seus dividendos, durante longos 30 anos. Não é mole, não é mole. Mas que dá para poder chegar a um valor interessante, como aqui, no caso, 1 milhão e uma rentabilidade mensal após os 30 anos, de cerca de 8 mil, eu digo, para 0,8. Lembrando que eu estou mostrando para vocês 1%, 0,8. Não é algo fora do comum, algo tão impossível de conseguir por aqui. Pelo menos, meus amigos, ainda nesse cenário, onde atualmente, também com uma leve previsão, que devemos seguir com isenção de rendimentos de fundos imobiliários e fiágros, não é algo muito longe da nossa realidade 0,8. Viu? Mas tem que diversificar, tem que ter cautela, nada de ficar ali comprando só bomba de ouro em dividendos. Tudo isso aí. Vocês têm que tomar cuidado. Liquidez de 2,1 milhões da liquidez média diária do fundo, que segue aqui há bastante tempo, pagando dividendos interessantes. Estava pagando um pouquinho menos desde novembro, sofreu com questão de deflação, mas a partir aqui do mês de abril, ele já voltou para botar mais de R$1,00 acima. Lucas, o dividendo pode reduzir? Sim. A depender aí da inflação, inclusive a gente teve deflação agora recentemente, e sim, o dividendo pode ser impactado. Eu acredito que vai. Viu? Eu acredito que vai sim ter aqui esse impacto no dividendo. Então, você que é inscrito aqui no nosso canal, já está sabendo. E quem não é, faz favor, já inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele gostei aqui logo abaixo. Dúvida ou sugestão? Nos comentários, um forte abraço e bons investimentos. Até a próxima.